Eu vou tocar uma música aqui, que é uma parceria minha de Guilherme Rondon, que é um desses pantaneiros que fica enfurnado lá. Ah, você veio no show também. Pode entregar? Aí, onde é que eu tava mesmo? É tudo ensaiado, gente. Eu sei que eu tava lá no Pantanal, fizemos essa moda aqui, e eu vou tocar. É uma música chamada Corumbá, que representa, assim, a alma de Mato Grosso. Eu acho que, assim, é uma música que diz muito, assim, da nossa terra. Tem muito a ver. Porque é um chamamé. E chamamé lá é sinônimo de música. Porque se você não toca chamamé, você não toca nada. Porque o povo gosta de dançar. Porque naquela região pantaneira não tem moça, não, gente. Essas moças que você vê na novela, tudo coisa de novela. Moça lá é uma espécie de extinção. O Ibama não faz nada por isso. Tem moça lá, não. Esse negócio de lá, juma. Essa coisa de novela, assim, não tem, não. Os negros lá ficam a perigo mesmo, naquela solidão. É uma dureza. Então, quando tem, assim, um motivo, assim, então, quando tem três moças, aliás, lá eles falam dama, né? Olha, vai ter um baile hoje. Vai ter um baile? Vai. Tem três damas que chegaram aí. Então, são 32 piões e três damas. Ninguém tem esperança. Um, dois, dois, três. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal